Então, meninas, vou apresentar para vocês hoje como a gente vai fazer aquele bolso embutido que eu falo para vocês. Para fazer nosso bolso embutido, vocês vão pegar o tamanho do tecido que vocês querem para o bolso, no caso aqui, esse bolso aqui, para vocês terem uma ideia de tamanho, ele tem 34 por 24. Por quê? O bolso em si vai ser 21, mas o que acontece? Isso aqui vai ser dobrado, por isso 34, aí ele vai ficar em 17. Aí, eu vou botar de frente aqui para o meu material, que eu vou aplicar, no caso aqui é as costas de uma bolsa, e vou fazer um triângulo. Esse triângulo, ele tem que ter 1,5 de largura. O comprimento, você decide conforme o tamanho do seu bolso. No meu caso aqui, como meu bolso tem 24, esse aqui tem 21. Então, eu fiz 21, deixei, sempre deixo 1,5 para cada lado, ó, para a gente poder fazer a costura do tecido. Nesse caso aqui em cima, eu deixo 3. Na realidade, eu deixo 2,5 aqui, e começo a fazer o meu retângulo. Feito isso, eu vou pegar e costurar esse retângulo aonde eu risquei. Vou pegar uma tesoura e vou abrir no meio isso aqui, ó, tudinho aqui. Vem aqui e dão uns piquezinhos nesses cantos aqui, ó, assim, ó, para ficar assim, ó, tá vendo? Para nós podermos virar. Não esquece que a frente do forro tem que ser com a frente do trabalho, assim, ó, o avesso para cima. Porque quando você joga lá para trás, essa peça tem que ficar assim, ó, com o lado certo para cima aqui, ó. Ó. Tá? Ó, fica assim. Aí, eu vou esticar bem esticadinho aqui, ó, estico bem aqui, esticadinho, até enxergar lá o outro lado, no outro lado o material que eu estou usando lá, ó. E vou botar, nesse caso desse material que a gente não pode alfinetar, eu vou botar a fita. Se você estiver usando tecido, você pode alfinetar. Vou esticar bem esticadinho aqui também, ó. E vou colocar a fita aqui para prender. Isso, todos os ladinhos. Porque depois que você vira, essa peça não pode aparecer o forro ali do lado, ó. Ali naquela parte quadrada aberta, aqui, ó, onde está meus dedinhos. Tá? Feito isso, você vai pegar o seu zíper, vai botar o cursor dele e já vai vir aqui e vai aplicar ele, ó. Não esquece de colocar o cursor, gente. E vai aplicar aqui. Vai a máquina e vai passar uma costura com o pé de máquina todinha ao redor aqui, ó. Se estiver trabalhando com material sintético, no caso couro, corino, corvinho, corino, qualquer sintético, passa um olhinho aqui para poder deslizar e não ficar patinando na máquina ali a costura. Prende tudinho aqui, essa aqui. Quando você virar, você vai ter essa peça presa assim, ó. Aí você pega o seu bolso aqui, ó, que já vai estar tudo preso aqui, ó. Vem aqui e une com essa parte aqui que eu tirei agora. Com essa parte aqui, ó, que a gente deixou a mais, ó, tá vendo? Esse pedacinho aqui, você passa uma costura de fora a fora, assim, prendendo isso aqui. Vem aqui, dobra para cá a peça e passa aqui, ó. Quando você terminar, você vai ter a peça assim, ó. Onde é que eu coloquei a peça? Ah, tá aqui, desculpa. No meu rosto. Ó, vai ter essa peça assim, ó. E aí, aqui é a costura que eu falei para vocês lá, ó. Por isso a gente deixa aquele 1,5 aqui e aqui 2,5 em cima. Vai ter o bolso todo preso assim. Caso você queira dar um acabamento aqui com aquela... Fazer um gabarito aqui e colocar para dar o acabamento. Você tem que fazer isso antes de dobrar o bolso e costurar lá atrás. Então, você aplicou o zíper aqui, costurou o pé de máquina aqui. Já vem aqui e bota o seu acabamento redondo, quadrado, conforme for. E aí, pressponta ele todinho ao redor. Só depois vai lá atrás e dobra e finaliza o bolso aqui. Tá? Para fazer esse tipo de bolso para a bolsa, assim, ó. É assim. Para fazer bolso interno também é assim, ó. Para fazer bolso de mochila lateral, para botar lenço umedecido, é assim também, ó. A única diferença é que aqui o que vai para trás não é o bolso, e sim o forro do bolso. Entendeu? Então, aqui ele fica sem saco lá atrás. Aquele forro que você botou lá para trás para fazer o bolso, naquele caso, aqui seria o forro dessa peça. Dessa forma eu fiz esse aqui também, ó. Ó. Coloquei uma abinha, você pode botar uma abinha para tampar o seu trabalho. Essa é a maneira de fazer bolso. Tem outras maneiras. Eu digo que essa é a minha maneira, gente. Porque eu ensino a fazer as coisas da maneira que eu faço. Não quer dizer que seja a única ou a melhor. Vocês podem adaptar ou achar maneiras melhores. Espero que isso ajude vocês. Para mim, me ajudou bastante. Eu meio que aprendi na marra. Porque quando eu comecei, não tinha quem ensinasse esse tipo de coisa, assim, em vídeo. Então, tá aqui. Espero que isso seja muito útil para vocês aí. Beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.